Drake e Baron, pode ser. Ok, pronto. Podem falar. O gravador já está a falar. Agora, tem. Então vai. Sério? Sério. É mesmo, ué, é mesmo. Shut up. Darius! Vai, como eu estava a dizer... O que é que estás a ir a porto, Darius? What the hell, man? Obrigado pela informação. Obrigado pela informação. Oh, não. Ele pode. Quem diz que está a ir a porto? O cara pode ser o Drake. O cara pode ser o Drake. Então vá, Kebab, explica as regras. Nada. Mas fala alto para o vídeo. Fala alto para o vídeo. Fala a Drake e o Baron. E não há nada. Kebab, Kebab, high five. Kebab, high five. Meet the leg. High five. Press X. Press C. C para não atacar-se. S. É no S que tu carregas. Eu não quero atacar-te. Não, 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 não. Eu vou te atrasar aqui. Fala, Kebab. Eu vou te atrasar aqui para... Não, eu vou ficar com ela. Ah, gente, esqueci-me dos íntimos. Fala. Espera, não estás a... Kebab, cuidado. Eu posso... Cuidado. Ô Pedro, eu podia tirar contra a guerra. Eu tenho... Eu não tenho muitas pistas. Agora já não podem trocar. Agora já não podem trocar. Agora já não podem trocar. Agora não invente. Agora não podem trocar. Olha, o que é bem? Parei lá. Vamos ver as minhas já fizeram Spawn. Dê-me. Tipo, pô, 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 pô. Se não, eu venho aqui com o bai da mana e só faço Spawn com o quê? Só Spawn, mas não o viste? Antes eu vou me botar. Sim. Pimenta. Fazer-me pouco que já vais ver. Olha aí que eu sou o time. Daniel, a tua sorte é que eu esqueci-me dos íntimos. Não subestimo-me. É a tua sorte, Daniel. Não subestimo-me mesmo. É a minha sorte. Slack Slack. O Slack Slack eu não tenho. Não tenho aqui. Ah, o que é que é usado para ir para Slack Slack? Eu tenho que tentar. Não. Legal. Temer-me. Tres. A nível 3, tu já podes começar a cobre. Já tens o shield, né? Já tens o Slack Slack um pouco. Screw up. Eu sei sobre você. Eu sei sobre você. Vocês já gastaram o Ignatino? O que é isso? Como é que tu já sabes? O que? Eu estava com o shield. Shut up. Shut up. Rect. Shut up. Rect. Shut up. Eu estava com o shield e o gajo matou. Isso é ex. Topo! Die. Die, bitch. I don't care. Die. To me or dead. I don't care. Have a puk. This is going to go bad for me. Dude, you don't like my pukes, huh? Eu posso cheirar nisso. You better get the level. Oh, ok. Isto é ex. Chava, eu ia dizer. É melhor isto para três. Nível. Pressa. Why am I talking? Shut up, Daniel. Não quer saber de ti. Cala-te. Espera aí, espera aí. Não tome a vontade de cá. Esquece. Não importa. É verdade. Por que é que estamos com os outros estes chatos todos? Que é assim mais divertido! Ouvimos as reações todos. Estou formando. Estou formando. Estou formando. Estou formando. Estou formando. Ame a me do cu... Ame a me se ouvir a gang. Estou formando. Estou dançar. Já está aqui o trolente? O que é isso? Galo, isto é para formar. O que é isso? Tu não estás bem a ver o método que eu tenho que fazer um pouco que é báquio. Ah, não sei. Tipo, sem querer eu mandaste um pouco. O meu bem dentro. Não subestimos a sério. A Jarvan tem que mandar-se assim. A Jarvan é boa. Oh, no brinco. Não sei. Não, não, não. Você é demais. Eu preciso ficar com esse menino. Oh, você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Eu não estou a gostar nada disto. Já não. Eu não estou a gostar do meu aqui. É normal. Jana! Olha que eu tenho passos em shrooms. Não é mesmo pôque. Não é mesmo pôque. Só a flag flag. Toma! Descertei-te. Bom, se é que foi, vai ser para mim. B? 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 Não sei. Chamo-me em! É... A situação é que fica lá perto. É? Ah? O gajo do teu rejeito está aqui. Shut up! Eu não te quero ouvir. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não tenho um. F*** com você. F*** com você. F***. 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 Não. Não, não. F***. 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 Ah, eu também tenho um bocadinho de Legs Pack por causa do gravador, mas fora isso mais nada. Eu amo isso. Daniel, foste-te embora. Eu tenho um bocadinho de Legs Pack por causa do gravador. Oh meu Deus, eu tenho que ir rápido. Porquê que eu não gosto de... Isso significa que tu tens Boots of Mobility? F***. Não, eu não tenho. Eu não tenho Boots of Mobility. 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 Cura no Boots of Mobility. Cura no Boots of Mobility. Cura no Boots of Mobility. Não, vi tudo, não. O que é que você quer? Até porque estou indo a plantar Mike. Jora. Olha. Pudida para uma grataira. Toma! Metade da tua vida, estúpido! Meu Deus! Estão tão bem aqui! É que eu assim não posso fazer clique! I'm dead! Fuck you Daniel! I'm dead! Are you curious? I don't see you guys! This farm! I love this lane! I'm not loving this lane! I'm gonna farm! I can't farm! I can't farm! I can't farm! You're always here! Hey! Oh! He's a flex! He's a flex! Ah! He didn't know the rules! Don't forget! Don't do it! Stop! Stop! You're late! I'm already here! I'm already here! That's what I'm doing! I'm already here! I'm already here! It's Teemo! Ok! I'm out too! I know what I want to do with all these guys here and go full-off! No! 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 Ah fuuu... Eu faço ainda pior contra o Daniel. Troca com o teu irmão. O teu irmão está a ganhar. Está a ganhar? O meu irmão está a ganhar? Nós temos 5 kills. Quer saber o que é que tu tens que eu vou? Gangs? Não, Gangs não valem. Isto é só o Lens. Gangs não valem. Não, Gangs não valem. Gangs não valem. Não valem. Nice kill Daniel. Não sei como é que não estás morto. Timo, onde estás? Come me down. Eu não usei TP. Damn. Me. Sabe que agora eu posso fazer damage? Só para contrariar essa magic resiste. Não sei, mas não interessa não teres magic manipulation. Eu sei. Enquanto não tiveres magic manipulation. Uuuu... Então... Enquanto não tiveres magic manipulation não pode me perder muito. Legal. Não estou permitido. Praticamente. 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 Opa cala-te. Não. Mas agora esquece. Não fala Gangs. Ele já fez. Portanto agora esquece. Oh hey. Isso significa Gang Team. Ok? Gang Team. Olha. Agora Birken Kardass. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. Eu entendo que tu atrduques esse problema. Isso não podes ver acho eu. Também? Não sei. Queria que eu tenho que ficar cui as uva. Porque tu consegue suma a sala em matto meu. Eu não consigo. Eles tiram metade da vida. Interessante. Então, gangsta, como é que é? É gangsta ou não? É gangsta ou não? Ah, mas é só de uma pessoa. Toma, veja. Estava a estar marro. Toma. Sura! Eu não quero ver você. O que é? 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 Não tentem fazer isso. É por isso que eu queria estar no chat com toda a gente. Porque ele vai ter divertido. Estamos no chat, estamos a ouvir os outros a falar as táticas dele. E nós a falar das nossas táticas. Eu estou morto. Como é que ele não fez palmas? F***! Minha assa. Oh meu Deus. F***! Ninguém quer saber, cara. Eu não vou sair. Eu não me importo o que você está dizendo. F***! Por que o Tauro está me atando? Porque você é estúpido! A grande espelha. Fique-me, você. Fique-me. 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 Muito rápido! Fique-me-a. Fique-me. nan-gan-gan-gan. Fique-me. Fique-me-an. Fique-me-an. Fique-me. Fique-me. Fique-me-an. Felipe-me-an Anythingكان. Fique-me-an Nothingountdown. Fique-me-an. Fique-me. Não aguensão aqui, Min turns. Fique-me-an Anythingють. Sim, sim, sim. Matem o Cedinho. Vem. Vem! Boa, Boa, Boa! Tchau, tchau! Isso é gank, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau! O que vai acontecer aí, tá? Eu sou frio! Eu sou matado. Você está realmente matado. Eu sou matado. Você é matado. Shut up! Só porque ele não entrou, pai. Blame it on Teemo, certo? Sim, blame it on Teemo. Olha, amiga, reza porque eu não tenho MagicBan para ir ali. Reza, meu! Reza! Não se não que vá atacar de mim. Minha vida vai atacar de mim. Eu não sei o que é, VT. Vamos, depois já vai. Ah... O que é a vida? Ah, 34. Ok. Caralho. Black limit. Spoils! Oi? Como é que isso não colhou? Ok. Eu vou voltar ao dia. O Termal foi pescar os baleiros. E por que ele não aguentou? Deixa o Tar Tom também. Gangs originalmente não eram, mas depois foste fazer gang. Quando nós dissemos que não eram, portanto olha. Não, não. Um de vocês vindo também, o outro está tão grande. Ah, não quero. E aí, Miguel hoje está com a da Mad. I'm mad. Oh, that book. That book, Charles. Não é? É? Era bom. Vem, já. Agora eu não faço. Eu gosto de jogar um tempo pela Sperger. Não tenho parte disso, sabe? E ele vai ter para mostrar outra vez. Está a falar para baixo porquê, Pedro? Já. Não estou a falar para baixo. Está assim? Tem que aumentar. O grupo não está aqui. 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 Como é que... Não me arrebentou. Explica-se. Eu sei que tu tinhas um chum. Ele falou que... Oh, veste. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Este é justo. Eu só que dou as regras. Ah... Mano! Sabes que a regra é assim... O que não funcionou? Sabes que a regra é assim... Não funcionou, é? Vão para dar a gente compre as regra... É que estamos... Sim, sim... Onde é que se comprou as regra então? Não estou a ver quando estou a ver... Oh, shit! Parece que não estou nada! Fogo! E ai, no meio da... Kebab! Kebab! Não queres avisar, people! Eu não sabia! Um gajo pode despedir, está sendo alguma coisa assim... Eu estou apenas desculpando, eu estou apenas desculpando... Shippoopoo! Seu demise is near... Amas! Seu demise is near... Você deveria se chamar... Shippoopoo! Shippoopoo! Kebab, sai daí antes que morras! Please! Se não for a websa é top! Tuputututu! E agora? Ah, nice, nice! Wait! Eles estão todos vivos! I smell something fishy! I knew it! Eu sabia! I smell something fishy! Sim, Drake precisa boss. Não, tecnicamente o Drake é um boss sim, mas eu disse que Drake valia. Drake e Barrow. Sim, Drake vale. Desta vez não está com o principal principal. Está bem, então vá. Vem ficar até comigo. Enquanto eu tenho o Erluín. Anda lá, vá. Não está nada. Tantas afirmáveis. Não, não. Só que o teu irmão. Só que o teu irmão, Miguel. Pedro. Pedro, vamos nos olhos. O meu irmão. Primeiro a levantar. Oh, Kebab. Kebab. Essa tua jogada. Só me dizes quando já estás cá. Eu estou... Não, não me avisas antes. É para eu achar antes, meu irmão. Enquanto estiveres a caminho, não é? Olha, apanho. Eu não vou andar para o mini mapa, não é? Esquece, Flash. Vocês me estão flutando. Gosto as de Flash, é o que me importa. Olha, a partir do Nisal 15, já se pode fazer 3 man game. Gosto dessa. Retro o Ukrainian. Você tem acontecido? Vamos lá... Não, não é? Tem... O que eu estou empologando. Né? Tira-se para te dar o man campeonio. Oh! O que é que está bem? Ok, Vabe, não faças nada. Continua o vídeo top, ok? O que é que queres que eu fiz? Não! Ouve o que eu estou a dizer! Não faças nada, fica top! Ok, eles estão mortos. Eu agora pensei que Miguel vinha a ir. Oh, sério? Não me percebesse. Eu pensei que ninguém... Cala, Daniel! Corte-te já a cabeça. Vabe, pode-te meter a gayboard? Espera aí. Espera aí só um bocadinho. Vá lá, mete lá. Vá lá, mete lá, tu até daste tempo de sair comigo, por favor. Mete lá, despacha-te. Quick, eu tenho que te matar. Para de puxar a lane. Estou aqui, estou aqui. Estavas a fazer spam. Não, era menos só para puxar. Diz isso no Skype para toda a gente ver. Ok. Oh, desculpa. Oh, desculpa. Oh, desculpa. Oh, desculpa. Eu sabia, eu sabia. Desculpa. Você deve ter que me derrubar. Desculpa. 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 É, vai de longe, a sério, eu não vou atirar para ti. Ai, agora assistem-me, boy. Oh boy, as shrooms, as shrooms are blowing. Oh, kebab, tu faz alguma coisa. Andas-te a burrar do meio de o caraças. O teu irmão apareceu no meio de nada. Como é que queres que eu faça alguma coisa? Oh, teu shield's down, hein? Miguel, por que você rase? Não faça isso. Eu estou louco. Por que você está louco? Isso é um jogo. Isso é um jogo que tem aqui, e você faz louco. Sim, é por isso. Por que é essa posta do Alpha Male, é? Não. Por que você rase? É suposto que eu venho. Ah, vejo, 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 vejo. Igual sempre. O que você quer dizer? True Sport. É mesmo? True Sportmanship. É isso que vives estar aqui. Kebab, só por causa disso vou meter agora damage. O que? O que é que eu fiz? Só por causa disso, só por que a equipa não está fazendo... Life Steal? Oh, Kebab is going... He's going somewhere. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Joke, mano. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É isso aí, Kebab. É isso aí, Kebab. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu fiz o meu bolso. E eu fico. Oh, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu fiz o meu bolso. E assim os seus filmes vão valer muito. Ah, crap. Esse cara é sintomatic. Esse cara é sintomatic, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Fonics. É uma cara, velho. Ele ainda é o Pez, cara. Calma, eu consigo. Só foi desta vez porque eu não estou a discutir. Não! Vem comigo! Bora! Quebap! Vem comigo o quê? Vem comigo o quê? Onde que tu estás? Vem! 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 Estou em algum lugar de longe. Vem lá! Eu vou fazer o drag! Eu vou fazer o drag! Ah não! Vem! 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 Estou só fazendo o drag! Não! Estou só fazendo o drag! Eu não vou! Eu vou formar o drag! Eu vou formar o drag! Eu vou formar o drag! Já agora estamos a fazer o drag! Lock em down! Traz ele para aqui! Ai! Não! Já estou! Não! Não! Vem! 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 Eu não perdi, eu morria de morte Um por um Eu fiquei a campanha do Drake Fazer Eu fiquei a esperança para ser Eu já vi, eu vi a Daniel Estou me cria a pio Ah ok, o caminho errado Pedro, o que você está fazendo? Você está matando o meu filho? Adiós Meu irmão Fazer Já está morto Meu irmão fazia tanto Quando eu chegar lá abaixo Quando eu chegar lá abaixo meu irmão fazia tanto Tipo Queres apostar comigo? Quanto é que apostas comigo? Vou fazer armor pen Não Armor pen É só É só para fã É só para fã Por quê? Como tem que pareça, pegadinha? Vamos lá Não sou eu não Eu precisamos de gatos Eu precisamos de fãs Vamos lá Pode ir Não você não Não esquece que estás lá. Hum... Três, dois, um... Ai, ai, João! E ai, ai, ai! Como eu tenho que convocar... Ah, por que? Por que? Não, 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 não. Não, 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 não. Não estás nada. Eu sei que não estás a fazer solo drag. Não és tão estúpido. Não és tão estúpido. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não penses que me enganas. Vês? Eu sabia. Eu ouvi essa flag flag. Flag flag. Não é nada. Eu ouvi qualquer coisa do Charver. Eu ouvi qualquer coisa do Charver. Era para ficar uma coisa. Não é nada. Não. Você sabe, eu tenho outro tipo de palavras no rio. Oh, shut up! Eu vou no próximo vídeo. A lot's have done. A lot's of words. No rio no rio. Estão a aucunei meu Deus, cara. Estão a lair meu amigo. Estão a lair meu amigo. Estão a lair meu amigo! Estão a lair meu amigo! Estou a lair meu amigo! Estou a avisar que o River tem umas boas mortes. Eu sei. Por isso eu não estou indo. Nós já temos a 15. Ele está indo. Eu estou indo para top. Eu estou indo para top. Eu estou indo para top. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pedro não foi para top. Eu tenho mortes no River. Não és nem P. Se eles vão para top. Se eles vão para top. Olha, se achas que há um caminho alternativo para top. Não sabes? Sim. Eu estou indo para top. Então. Ele já não está ali. Fácil. Ele já vazou. Ele já fez a cola. Como tu tens... Eu acertei. Vês? O cara já está a ser risco. Ok. Acabou a Flaming Face. A Flaming Face? A Flaming Face? A Flaming Face? A Flaming Face? Ok. Vá. Todos Meet. Vá. Todos Meet. Vá. 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 Não é nada de GG. Este jogo acaba quando acabar. Jarvan. Jarvan. Shut up. Está calado. Não, não, não. Eu só vi um panda no ar durante 2 segundos e tal. Vá. 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 Mas matámos o time. Não matámos pronto. Raid Boss Down. Raid Boss Down GG. Eu estava aqui. Mas porque é que estão a sair? Porquê é que estão a ir embora já? É uma estratégia. Sim, uma estratégia. Hum. Uau. Deixar o inhibitor aberto. Grande estratégia. Top notch. Ó, nós temos que criar um buraco na top lane. Ó, está calado. Experimenta. Ninguém toca a minha bot lane. A top lane não tocas. Ah, tu me tocas. Porquê? Não tocas a minha top lane não. Ó, experimenta. Levas um knock-up. Vá. Preciso de estar lá. E tu levas um stun. É. Vai gerar o damage. O time já vai gerar. Que va. Não sabes que eu tenho um contraste ao teu damage. Sabe que eu não estou a top, não sabe? Eu não quero. Ninguém está a top. Ok. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Não, não. Experimenta. Experimenta, tira. Boa. 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 Como é que sabem que não era uma distração? We don't care. Nós sabemos que era uma distração. Não é Pedro. Vamos sempre fazer base race. Tá bem. Bora lá base race. Base race. Base race. We don't... Espero que consigam acabar isso em 20 segundos. Os outros estão começando. Mas oi, quem mora? Estou escutando o time para apreses fazendo aادção de jogo aqui. Estou escutando o time. Estou escutando o time para apreses a vó. Estou escutando o tempo para apreses a vó. Estou escutando... ... É que eu estou escutando o tempo para apreses. O que é que é thinho? Um tempo para apreses que nos voltas e rotas. Deus, não. O que é isso, pessoal? Um churro. Um churro. Um churro. Entra! 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 Oh, Kebab! Back off! Back off! Não faça isso! Kebab! Vem por aqui! Espera! Kebab! Knock up no gajo! Não! Mal... Kebab! Kebab! Meu Deus! Oh! Estimo AP? Sim! Não aceitando! Vamos por aqui, top lane! Não vão! Não têm tempo! O que é isso? Cala-te! 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 Por que estão rindo? Vocês são capazes de ganhar isto? Ah, somos? Estão! Estão equivalentes! Bem, na... Pronto... Um, dois, três, quatro... Cara-te! Pronto... Sem weniger jogo não. Ah! Es nacional! Um системат Alex. O que vocês estão? O gajo está ali escondido O que é isso? Eu conheço Eu conheço Baby Está caladinho o vídeo Não sei que estava ali perto do resto Alguém pode me dar uma mão? Uma mão A 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 mão Nós também fizemos dois direitos Temos uma pequena vantagem sobre ele Pedro Eu tenho uma guarda ai Pessoas 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 Ele realmente É o mais destructivo De todas as leis Pessoas 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 Que Jesus Pessoas Que Jesus Pessoas Eu me desci Pessoas That got away Lembras dessa música? Eu tenho visão da jungle do lado direito Que é o nosso lado direito Toda Bem, quase toda Eu estou com... Eu nem tens uma Sidestone Eu tenho as ruas, você sabe? Eu tenho as ruas, você sabe? E eu posso ver a Diana Midlane Ela poderia ser ruído Ela poderia ser ruído Eu vejo a Jonathan, stop playing Onde você vai? Ei Jonathan, onde você está? Eu realmente quero saber Onde você vai? Onde você vai? Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Os ruas são ok Oh shit! Yeah... Eu vejo você Bora Kebab, faz no cut! Oh, eu estou fora Onde você está aqui? Bye bye Miguel! Oh crap! Eu vou deixar a Ricola aqui antes que morra Não avancito! Just keep going forward! Oh crap! Oh crap! O que eu vou deixar a Ricola aqui para me. Oh crap! O que eu estou fazendo aí? O teu irmão foi morrer mais vezes I won't be dead Oh meu deus! Não, take me! Take me! 7 seconds 8 Bem podes fumar Daniel! Bem podes fumar! Obrigado, obrigado. A rede ajudou, a rede ajudou, a rede ajudou. Então, agora já pode ser equipas equilibradas. Agora acabou o vídeo. Damn, you're so mad. Cut. Meu Deus. I was so mad. I was so mad. You guys don't even know. Come back. Ok, agora trocamos. Agora eu fico shippup, ok? Não, não, calma, agora acabou o vídeo. Já foram o quê? Agora estou... Então vá. Gostaram do vídeo? Foi divertido. Foi divertido. Foi divertido o quê, Miguel? Está calado. Foi divertido, calado. Foi divertido. Não te esvaves. Não te esvaves. Para que é que fizeste portalizer, Tim? Por que é que fizeste portalizer? Porque era para ter armament. Ok. Tá bem, então vá. Ok, acaba lá isso. Tá bem, vou acabar o vídeo, vá. Até já.